Eu estava aqui na área e já estava olhando E é gostoso de ver o pastor hoje aqui Uma pessoa que Deus abençoou Hoje é o nosso pastor E está aqui na frente do trabalho Até aqui nos ajudou o Senhor Então nós temos que dar glória todos os dias Para essas bênçãos Por termos alcançado vitórias em nome de Jesus Por termos saúde Por termos conquistas grandiosas em nossa vida Por termos paciência com o próximo Isso é muito importante Sempre nós temos que estar dizendo Estarmos dizendo Jesus eu te amo Eu te amo Não tenha vergonha E declara Jesus eu te amo Você vai cada vez Cada dia que passa Você vai sentir mais a presença A pergunte do Espírito Santo Na sua vida Vamos soltar Amém Amém O papai vai cantar O papai vai cantar Então vai lá em cima Deus Em minha oração Eu quero te pedir O Santo Espírito Deus Preciso de dizer Não sou nada Sem o seu poder Ficar comigo Vem pra mudar meu coração A minha vida Entreguei sua sede Vem pra mudar meu coração E o seu poder Vem pra mudar meu coração Eu quero te encher Vem pra mudar meu coração Vem pra mudar meu coração Vem pra mudar meu coração Eu quero te encher Você pode Vem pra mudar meu coração Eu não sou de ver que eu te amo Que eu te amo Que eu te amo Aleluia! Vem se esta casa Jesus Vem se esta casa Jesus Vem se esta casa Jesus Vem se esteja aonde esta casa Jesus Aleluia! Deus, preciso de te dizer Não sou nada sem o seu Deus Me calma comigo Vim pra mudar seu coração A minha vida me entrega em suas mãos Venha pra mudar meu Deus O céu é o Espírito Eu quero te encher Vem me ligar comigo Vem me ligar comigo Vem me ligar comigo Eu quero te encher O céu é o Senhor Preciso de te dizer Vem me ligar comigo Vem me ligar comigo You can range O céu é o céu É o céu com Deus É o céu% Eu te amo Eu te amo Eu te amo Obrigado.